Conversando, tava a tarde inteira, aí elas foram embora agora, falando da vida de todo mundo. E agora, gente, a gente vai se ver quando a Maria Alice vier ao mundo, né, que é essa semana. Meio off aqui hoje, né, gente? Na conversa piada, na resídua. Vamos? Minhas primas vieram almoçar aqui. Manuzinho, Rafa, foi bom receber vocês aqui, mais uma vez. Sempre, é. E aí, gente, agora vamos voltar à programação normal. De todo final de semana. Quer assistir filme? E comer. Outra coisa, gente, Maria Alice já tá mexendo muito pouco. Só de vez em quando quer pôr um pezinho aqui. É, ela mexe, né, porque tem que mexer. Quando eu falo. É, quando você fala, então fala com ela aqui, então. Maria. Filho. E aí, gente. 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 Obrigado.